Boa noite pessoal, eu sou o André Almeida Rocha, no meio da dança cigana artística, no meio da dança, sou conhecido como Dom André de Andaluzia e também tenho uma página como Orapolista, onde também dou meus aconselhamentos, cursos, enfim, tenda do André Ritama. E este vídeo, ele tem um assunto específico que encaixa tanto para uma página como para outra. O tema é inveja e recalque. Pois é. Quantas vezes você, em sua mediocridade, porque em muitos momentos da vida nós estamos por cima da carne seca, nós não estamos melhores do que os outros, somos alvo de inveja. Ou pior, estamos ali de boa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando de repente, defrontamos com uma pessoa completamente invejosa e muito recalcada. Pois bem, aconteceu um episódio muito engraçado essa semana, e que eu não vou citar nomes, mas enfim. Um conhecido meu postou um vídeo de um dançarino muito famoso de Flamengo, que corre o mundo, né? Muitos já ouviram falar de Joaquim Cortez, né? Pois bem. Já gravou um monte de show por aí, enfim. Já se apresentou em palcos pelo mundo inteiro, enfim. Tem uma carreira sólida, entendam? Tem uma carreira sólida. Eu não estou falando de quem é mais do que fulano ou ciclano, enfim. Mas, infelizmente, como em quase todos os aspectos onde tem que ser humano, entra um quesito chamado chatice alheia. E também recalque. Essa pessoa tinha postado esse vídeo porque estava empolgada com o solo desse artista, o Joaquim Cortez. Inclusive, já deixo de antemão avisado, é um artista que eu tenho no meu coração. É uma das minhas inspirações também para a dança. E assim como é também para essa pessoa que publicou esse vídeo dele. Pois bem. Não foi uma, mas pelo menos já vi duas pessoas que foram lá e comentaram que o Joaquim Cortez era um presepeiro, e que ele era embusteiro, e que tem um monte de gente que é muito melhor que ele, e blá 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 blá. Blá 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 blá. Sim. É assim mesmo que eu estou falando. Blá blá. Porque, pensem comigo, pessoal. A pessoa estudou, a pessoa suou, a pessoa provavelmente deve dormir com muitas dores no joelho, deve estar com a conta bancária gorda. Eu espero que esteja, honestamente, de verdade, eu espero que esteja com a conta bem gorda. Esteja sustentando sua família, enfim, tendo seu meio de vida digno. Pois bem, essa pessoa constrói uma carreira para que o Zé Ruela, da Pindaíba, do cu do Judas, vulgo Brasil, se ache digno de depreciar um trabalho que ela não fez um esforço nem um pouco parecido para fazer igual. Será que a opinião dessa pessoa é válida? Ou será que ela vale tanto quanto o cocô de gato? Pois é. Desculpem usar esses termos meio baixos, pessoal, mas, infelizmente, para certas situações ou certos assuntos, eu não vejo muito tato. muito tato, porque a situação, ela é meio complicada. Usando o termo até mais chulo de novo, é uma situação meio embosteada. Eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas estão se achando melhores do que o fulano, o ciclano de outro ano, não. Até porque um dos comentários, a pessoa fez questão de dizer que na Espanha tem outros que são muito melhores do que ele. E eu tenho certeza de dizer até mais. Eu tenho certeza que talvez aqui no Brasil tem outros que dançam mais, muito mais do que ele. Ok. Ok. Mas isso gera demérito para a carreira dele. Ele é ele. O outro é o outro. Eu acho que é esse nível de competição egóica, onde o fulano quer dizer que o outro é menos porque tem o outro ali que é mais. isso não leva a lugar nenhum. Isso nunca levou a lugar nenhum. Certo faz o Joaquim Cortez, que segue a vida dele, está lá, faz as apresentações dele. A página dele está divulgando cada vez mais vídeos sobre o trabalho dele. E ele foi um cara que trouxe muitas coisas interessantes para o seu próprio estilo, sim. Eu como dançarino gosto da linguagem dele, gosto da linguagem dele porque é uma linguagem que podem falar que ele é presepeiro. E eu já estou falando que eu não tenho qualificação profissional para dizer quem é presepeiro ou não. Mas eu posso dizer que a apresentação de dança a vida dele tem técnica, tem técnica e principalmente tem alma. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito às vezes. Eu como músico também, que muitos sabem também, eu sou músico. Às vezes você pega um músico que tem muita técnica. Ele sabe tocar todas as notas perfeitinhas, bonitinhas. Mas só isso não é o suficiente. A vida não é feita de coisas perfeitinhas, encaixadinhas, tudo certinho, não. Às vezes vai ter uma nota meio torta ali. E é justamente aquela nota meio torta ali que emocionou fulano, ciclano e belgrano, tá? O que eu estou falando provavelmente os acadêmicos não gostam muito que eu diga isso, tá? Mas é um fato. Às vezes um músico passa a vida inteira para deixar as notas todas afinadas, só que lá na frente ele descobre que isso não é o fundamental. E de fato não é. Deixar as notas afinadas faz parte do desafio. Deixar tudo no ritmo também, tudo certinho, ok. Só que às vezes não é o certinho que encanta, tá pessoal? Então era sobre isso que eu queria dizer. Se você na sua sapiência, na sua grande sabedoria, acha que está habilitado a falar de um assunto, fale, mas fale com propriedade. Não queira meter o bedelho onde você não necessariamente foi chamado. Claro, a internet está em um campo onde todos podem dar as opiniões. Esses dias mesmo uma pessoa colocou o não gostar, o dislike, num dos meus vídeos de dança e a pessoa tem todo o direito de colocar. Só que eu tenho certeza que essa pessoa não... Ela nem está ali comentando do que ela achou, o que ela deixou de achar, se ela realmente tem gabarito para avaliar ou se ela não tem. Então, ultimamente eu tenho sido muito criterioso com as opiniões que eu ouço. Não significa que eu tenho mais ego e que eu acho que nem todo mundo pode opinar, pelo contrário. Mas eu sempre olho para saber se essa opinião tem propriedade se não tem. Eu olho para saber se o ego da pessoa está machucado a ponto de ela ter que atacar o outro. Porque muitas das vezes essas críticas são somente um ataque de pelanca da pessoa. Então, é isso pessoal. Eu espero que a reflexão sirva para todos e todas. Se gostou, curte o vídeo, achou muito interessante? Compartilhe. E não gostou também? Faz que nem os embusteiros. Publica assim mesmo. Manda para aquele seu amigo mala, aquele cara que é chato que você fala assim. Puta cara, ele não tem muito coisa nada. Eu vou mandar para ele. Tá bom? É isso pessoal. Eu desejo a todos um excelente início de ano e que tenhamos as mentes um pouco mais abertas para compreender a vida. Sabe que a vida é muito mais do que uma criticazinha boba. Onde nem todo mundo vai realmente considerar aquilo que você está falando. Assim como esse meu vídeo aqui. Muitos podem olhar e falar que grande porcaria. Mas eu tenho certeza que para quem serviu vai fazer muito efeito. É isso pessoal. Saudações a todos e a todas.